Neste vídeo vou analisar na prática uma carteira de um seguidor mostrando como que você monta uma carteira de aposentadoria global com exposição balanceada a várias geografias e principalmente a vários setores. Vou comentar sobre vários ETFs de e-commerce, de tecnologia e de saúde também, então não perde a oportunidade e acompanhe esse vídeo até o final porque é essencial que você não tenha riscos desnecessários na sua carteira. Se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil, no exterior e especialmente em renda vaiável. Então já me segue no Instagram, é otávio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e vamos direto para o conteúdo. A carteira é a carteira do Leandro Valério, certo? Ele tem essa carteira aqui, aqui tem as ponderações, agora eu vou mostrar para você de fato como que ela foi estruturada. Aqui você vê a divisão de acordo com sobreposições, tem um diagrama em que um fundo, no caso cada sigla dessa se refere a um fundo de investimento negociado em bolsa de valores nos Estados Unidos e eles investem em várias ações que podem se sobrepor ou não, ou seja, ele investiu mais de uma vez, muitas vezes nas mesmas empresas, mais de uma vez através de fundos diferentes. Isto é sobreposição, então a gente vê por exemplo, aqui o ETF KKK que investe em mais empresas da Nasdaq, empresas não financeiras que são negociadas na bolsa da Nasdaq nos Estados Unidos. Este ETF tem uma grande sobreposição com o ETF SPHK que dentro das 500 maiores empresas americanas ele investe em 100 empresas com maiores indicadores de qualidade, de rentabilidade de maneira geral. Também algumas dessas empresas também estão dentro do fundo XLV que investe nas empresas grandes do setor da saúde nos Estados Unidos com pesos por tamanho. Também ele investe em três empresas individuais, no caso a Disney, a AMD e a Apple, algumas delas estão também dentro destas outras destes fundos. Também ele investe no eBuy que é um ETF de e-commerce e varejo eletrônico de maneira geral. Também principalmente ações americanas, tem algumas de fora, fica um pouco difícil de fazer o diagrama aqui. E também o IJR que investe em 600 small caps nos Estados Unidos que tem uma leve sobreposição de quatro ações com o eBuy. Além disso, fora do espectro americano, que todo este grupo aqui é o espectro americano, ele investe em ações de fora dos Estados Unidos, de outros países desenvolvidos em small caps de valor. Ou seja, empresas mais baratas do que a média por múltiplos de preço contábeis em geral ou porque elas passam alguma dificuldade ou porque elas foram mal precificadas de fato pelos investidores de acordo com o comportamento deles que é natural no mercado. Também investe no VWO que investe de maneira geral em mercados emergentes e aqui principalmente a China com um terço da exposição. Então esta aqui é a exposição dele. Primeiro você já vê no meu ponto de vista que ele tem várias sobreposições aqui que poderia simplificar de maneira geral. E você vê algumas ações, tem muita coisa de tecnologia aqui, ele gostou dessa área de tecnologia. Com o eBuy, que é e-commerce, o SPHQ tem 40% no setor de tecnologia, o QQQ praticamente todo ele é tecnologia e outros setores correlacionados. E o XLV, apesar de não ser de tecnologia diretamente, trabalha muitas vezes com indústria farmacêutica e indústria de biotecnologia que também tem uma forte ligação com o setor de tecnologia. Quando a gente observa que a gente vê aqui um diagrama por preço relativo, que é o preço sobre o fluxo de caixa e também a rentabilidade, que é o lucro em relação ao patrimônio, que é o ROI, você vê primeiro aqui que as três ações que ele investiu, a AMD, a Disney e a Apple, são os ativos da carteira dele que se distanciam totalmente, que saem fora do padrão. Por quê? Porque a Apple, primeiro, que ela já é bem cara, tem uma relação de preço sobre fluxo de caixa de 30 vezes, apesar, logicamente, de ser uma empresa muito rentável. Tem um ROI de 120%, isso é excelente, né? Lógico que esse valor está um pouco distorcido, porque o patrimônio líquido dela, na realidade, foi diminuindo ao longo do tempo por questões contábeis, mas ainda assim é uma empresa que hoje está bem acima do seu patamar histórico de precificação por qualquer múltiplo de preço. A AMD está num patamar realmente muito acima da média até do mercado americano, de maneira geral, e acima até das outras empresas de crescimento, como, por exemplo, o ETF-QQQ. A AMD tem uma relação de preço sobre fluxo de caixa de 120 vezes, de 116 vezes, praticamente, sendo que tem um valor de mercado de 120 bilhões de dólares e gerou 1 bilhão de dólares em fluxo de caixa no último ano. A Disney também, uma precificação de praticamente 86 vezes, né? 86 vezes o fluxo de caixa, teve prejuízo no último ano, por isso que ela está mais à esquerda. Normalmente, ela deveria ficar mais à direita pela maior rentabilidade, na ordem aqui de 30%. Mas você vê que o fato de investir em ações individuais, de fato, distorce a carteira do investidor. Quando a gente vê somente a parte dos ETFs, você nota o quê? Fora a questão do e-buy, certo? Que ele é de empresas de e-commerce, e geralmente mid-caps, empresas menores, que estão hoje no prejuízo, né? No seu agregado. Então, você está pagando bem caro aqui, né? 40 vezes o fluxo de caixa por ações que estão no prejuízo. Você vê que, de maneira geral, o mercado é relativamente eficiente em precificar qualidade e crescimento. Como você vê, por exemplo, essa relação relativamente linear entre rentabilidade e o preço sobre o fluxo de caixa. Então, empresas que apresentam uma rentabilidade maior, em geral, são um pouco mais caras. Então, isso aqui demonstra a eficiência do mercado. Não é sempre que o mercado é eficiente, certo? Isso aqui é um modelo. A teoria da eficiência do mercado é um modelo que explica grande parte do comportamento do mercado, mas não explica todo ele. Então, isso aí tem que ficar bem claro, certo? Primeiro exemplo aqui, em relação à questão das ações individuais, do stock picking que ele fez. Historicamente, 97% do retorno do mercado é explicado por fatores. O que é isso, Otávio? São características sistemáticas de empresas, de maneira geral. Então, empresas mais ou menos correlacionadas com o mercado, empresas mais ou menos rentáveis, empresas maiores ou menores, empresas com maior ou menor rentabilidade, empresas que investem mais ou menos. Aqui você observa que a Disney, historicamente, rendeu, de 85% até hoje, 1,32% acima da média americana. E isso decorreu também porque ele tem um beta, uma correlação com o mercado de 1,2%. Historicamente, foi uma ação um pouco mais rentável e uma ação que investiu um pouco menos do que o mercado, gerando esta rentabilidade superior. Mas você vê que estes fatores explicam somente 45% do retorno da Disney. O restante, os outros 55%, decorrem de ruído e de aleatoriedade, de maneira geral, ou de sorte, ou de azar. Outras ações, como a Apple e a AMD, tiveram resultados bem maiores do que o mercado, certo? 5% acima do mercado e 19% acima do mercado. Mas você vê que a explicação pelos fatores é ainda menor. Ou seja, existe um fator muito maior de ruído e de aleatoriedade, de sorte ou de azar, no resultado destas empresas aqui. Então tem que ficar muito claro que quando você investe em ações individuais, você está se sujeitando à aleatoriedade e à sorte ou azar de uma maneira muito maior, né? Ações como a AMD, por exemplo, sujeitar um investidor a um risco praticamente duas vezes maior do que o mercado, quando você observa que o Beta é de 1.93. Então você está sim assumindo um risco bem maior do que o mercado. E a maior parte desse risco, ele não é identificado e não tende, não tende a gerar uma maior expectativa de retorno. O que tende a gerar uma maior expectativa de retorno é uma maior exposição aos fatores valor, tamanho, alta rentabilidade e baixa necessidade de investimento. Quando a gente observa, por exemplo, a Disney, que nós acabamos de ver, se nós tivéssemos simulado uma carteira com base naqueles fatores, você teria este retorno aqui, de maneira geral, certo ao longo do tempo, de 85 até hoje, relativamente parecido com o desempenho azul da empresa. Quando a gente observa de 94 até hoje, a Disney teve o resultado idêntico ao mercado neutro, ao mercado padrão americano, o S&P 500, apesar de ter uma volatilidade maior, um risco maior, e expor você a riscos não compensados por uma maior expectativa de retorno. Só veio passar o mercado ali em 2013, sem garantia alguma de que isso persista no futuro. Então você tem que ter consciência que quando você investe em ações individuais, você está girando a roleta, pelo menos em grande parte, 50%, 60%, 70% do seu retorno é girando a roleta, e você não pode garantir que você terá uma maior rentabilidade por causa disso. Aliás, a probabilidade é a contrária neste sentido. Outro ETF que ele investiu é o XLV, que investe em empresas grandes nos Estados Unidos de saúde, e o que é esse ETF que ele é interessante? Primeiro que ele dá pesos por tamanho, Então ele investe nas maiores empresas, na Johnson & Johnson ou Pfizer, que você conhece de maneira geral. Este ETF, historicamente, junto com os setores de consumo não cíclico, que é Consumer Staples, e também Utilities, que é utilidade pública, basicamente energia elétrica e saneamento, são os três setores menos voláteis da Bolsa, que geraram os melhores retornos historicamente. Faz sentido sim investir neste tipo de setor, certo? Mas eu acho que faz mais sentido já estar dentro de algum outro ETF mais amplo. Mas ok, se ele quiser dar um peso maior. Mas, especificamente, eu não escolheria este ETF. Por quê? Porque existe um outro ETF, que também é do setor de saúde, que é o RYH, que ele investe nas empresas do S&P 500 de saúde, só que com pesos iguais. Quando você dá pesos iguais a várias ações, você está, na realidade, tirando o peso, tirando o capital, o dinheiro, daquelas ações maiores, que deveriam ter um peso maior na sua carteira, para comprar empresas que, ou que são menores, ou que caíram de preço, certo? Então, você está comprando mais empresas menores e mais baratas, aumentando a exposição ao fator valor e tamanho, historicamente tendo uma rentabilidade acima da média por conta disso. Além disso, quando a gente observa a diferença de setores, você observa que o ETF, RYH, que é o azul, aqui a coluna azul, ele tem mais peso no setor de equipamentos de saúde e tem menos peso no setor farmacêutico. O setor de equipamentos de saúde, em geral, ele é mais rentável, certo? Por múltiplos de qualidade do que o setor farmacêutico, que ele é mais volátil, de acordo com as patentes e com as descobertas na área da ciência. Quando a gente observa o resultado, desde o momento em que há dados, de 2007 até hoje, o ETF é RYH, de pesos iguais para ações de saúde e rendeu mais, sim, do que o ETF XLV. Isso também se aplica para as ações do S&P 500, que também com pesos iguais, neste caso o RSP, rendeu mais do que o SPY, que é o SPY, o ETF do S&P 500, historicamente, isto se verifica. Então, eu preferiria investir no RYH. Outra opção dele na carteira também foi pelo ETF QQQ, certo? Que investe nas 100 maiores empresas da Nasdaq, não financeiras. Este ETF aqui é famoso porque ele tem muitas empresas de tecnologia, de comunicações que as pessoas gostam e, em geral, se identificam. Então, Google, Amazon, Microsoft, Apple, Tesla, NVIDIA, etc. Só que quando a gente considera que os critérios para entrar ações dentro deste fundo, você vê que o critério principal é serem empresas listadas na Nasdaq. Isso não faz sentido racional, né? Não é porque uma empresa está numa bolsa de valores e não está em outra bolsa de valores que ela tende a ter um menor risco ou um maior retorno no longo prazo. Além disso, elimina o setor financeiro, historicamente seleciona mais empresas de tecnologia, mas se ele quer, de fato, investir em tecnologia, que eu imagino que seja isso que ele queira, né? Investir em empresas grandes de tecnologia nos Estados Unidos de crescimento, De maneira geral, tem uma outra alternativa que, no meu ponto de vista, faz mais sentido. Qual é esta alternativa? É o ETF IGM, certo? iShares Expanded Tech Sector ETF. Por quê? Porque o setor de tecnologia, em geral, ele é muito restrito e não considera outros subsetores que estão em outros setores de maneira rígida, mas que também fazem parte do grande ambiente de tecnologia. Então, este ETF IGM, quando a gente vê as regras dele, além dele investir em empresas do setor de tecnologia, ele investe em indústrias de outros setores que não são, teoricamente, de tecnologia, mas que estão aqui dentro. Como, por exemplo, retail, que é varejo de internet. Então, tudo que se refere a, por exemplo, e-commerce também entra aqui dentro. Toda a parte de entretenimento de casa, né? Tudo que se refere a entretenimento interativo. Então, a parte de streaming, né? De mídia também acaba entrando aqui. E também, eles fizeram uma regra um pouco ativa aqui neste índice, que é necessariamente incluir a ação do Netflix e da pesos aqui limitados a 8,5%. Isso que eu achei positivo, né? No total do índice do fundo de maneira geral. E daí, quando nós observamos a comparação entre as ações que estão dentro do ETF QQQ, que é aqui todas estas azuis, e as ações que estão dentro do ETF IGM, que é do setor de tecnologia expandido, do que nós observamos, dentro do QQQ não existem, né? Não existem algumas empresas, não existem algumas empresas que estão no IGM. Por exemplo, dentro do QQQ não existe a Visa, não existe a Mastercard, que em tese, né? Fazem parte deste grande ambiente de tecnologia. Também não tem dentro do QQQ, por exemplo, uma ação como a Salesforce. Não existe dentro do QQQ. Também não existe, por exemplo, a Shopify, que é uma empresa de e-commerce muito famosa e que claramente está dentro do setor de tecnologia. Outro ponto positivo também, se você quer investir em tecnologia, não faz sentido você investir em empresas que estão dentro do QQQ, como, por exemplo, a PepsiCo, que investe em salgadinho, em bebida de maneira geral, e você conhece muito bem. Esta empresa, a PepsiCo, não está dentro do ETF IGM e, teoricamente, não faria sentido mesmo investir nela. Também a Costco, que é uma empresa de supermercados, não está dentro do IGM, também não faz sentido estar mesmo e tem vários outros exemplos, né? Então, assim, faz bem mais sentido, no meu ponto de vista, um ETF como IGM para tecnologia expandida de maneira geral do que um ETF como o QQQ. Outro ETF que ele escolheu é o e-buy, certo? Que investe em empresas médias, grandes, médias e pequenas, né? Todas as categorias de e-commerce e varejo online de maneira geral. A questão deste ETF, no meu ponto de vista, qual é? Primeiro que ele é ativo. Quando você observa toda a parte do índice, claramente está escrito que a cada rebalanceamento, em tese, quem vai escolher as novas ações é a empresa do índice, certo? A Solactive, que é uma empresa alemã. É um fundo ok, certo? Ele fornece, de fato, essa exposição que a pessoa busca. Um ponto bem positivo dele é que ele dá pesos iguais, investe em 72 empresas, globalmente, certo? Não é só nos Estados Unidos. dividindo aí dentro de três subsetores, né? Que é o setor de varejo tradicional, o setor de marketplaces, né? Então, são ambientes de negócio e também empresas de viagens, né? De agendamento de viagens de maneira geral. Isso entra dentro do e-buy. O ponto negativo, no meu ponto de vista, é que claramente ainda não são empresas que se consolidaram. Tem muita empresa small cap, muita empresa mid cap e que hoje ainda apresentam prejuízo. Você observa aqui claramente que desde 2019, isso não é só durante o ano da crise de 2020. Desde 2019, muitas empresas já apresentavam prejuízo. Existe sempre a projeção de haver lucro, né? Conforme você vê a projeção de 2021 e 2022, mas isso não é o que se apresenta hoje. Claramente, o resultado que as pessoas gostam de ver normalmente é o alto desempenho, né? Que você observa no gráfico. O desempenho destas ações, do e-buy, que foi um excelente desempenho, mas você observa por que isso aconteceu. Aqui você vê o desempenho do múltiplo de preço sobre receita das ações deste ETF. E você vê que houve um encarecimento muito claro ali do buraco de 2020 até hoje, né? Então, a empresa passou de uma relação de preço sobre receita de uma vez para 2,75 vezes. Então, o resultado não veio de uma melhora operacional das empresas, mas sim de uma melhor visão e de um otimismo do mercado em relação a estas ações. Quando a gente compara, então, finalmente, a carteira dele atual com a carteira neutra global, né? Como o VT, por exemplo, para você entender, você vê que ele investe muito nos Estados Unidos. Eu investiria claramente bem menos do que isso. A carteira neutra global investe 57% nos Estados Unidos, certo? E aqui, quando a gente faz a divisão da Morningstar por valor ou crescimento, né? pela coluna da esquerda ou da direita, ele investe claramente mais em ações de crescimento, certo? Esta categoria, historicamente, não performou melhor do que a média do mercado, certo? Porque, geralmente, as expectativas são muito altas, o preço é muito alto e isso reduz a expectativa de retorno. A carteira neutra global, né? É bem dividida, né? Tem 28% na parte intermediária. Investe, de fato, um pouco mais hoje no setor de crescimento porque teve um desempenho melhor nos últimos 10 anos, certo? Mas o padrão é estar bem dividido. Quando a gente observa o que eu faria com esta carteira e o que eu acho que faz mais sentido, primeiro, eliminar toda a parte de Stock Picking, depois, na parte de saúde, né? Trocar o ETF XLV pelo RYH, arredondando para 7%. Depois, o IBAI, eu também eliminaria este ETF considerando que ele já estaria dentro, de maneira geral, do setor de tecnologia com dois outros ETFs que nós observamos aqui em cima que é na parte principal da carteira com a exposição americana que é o IGM conforme nós já vimos essa exposição a tecnologia expandida de maneira geral e também o ETF SPHQ que ele investiu que eu acho que faz sentido, né? Aumenta a rentabilidade média da carteira que este ETF ele já investe 41% em tecnologia então bastante coisa e estes dois ETFs já investem bastante em empresas de tecnologia. certo? Eu simplesmente em relação a VWO e a VDV eu aumentaria a alocação bastante 25% para emergentes e 20% para outros desenvolvidos small caps de valor tendo aqui 45% da carteira nesta geografia de fora dos Estados Unidos certo? Então, estas aqui são as modificações que eu acho que faz bastante sentido para a carteira dele ficar bem mais balanceada. Então, se você se interessou por isso compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa é essencial que as pessoas deixem de ficar correndo atrás de historinhas que contam na internet que contam no YouTube e de fato montem uma carteira bem estruturada com exposição a fatores para a sua aposentadoria porque você quando você estiver na praia você não vai querer ficar correndo atrás da notícia do momento e vendo aí eventualmente o seu dinheiro derreter por escolhas mal feitas ou por aleatoriedade pura e simples do mercado. Então, se você tem interesse coloca aqui nos comentários a sua carteira para eventualmente eu considerar para uma próxima análise e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada por aqui e dá um like nesse vídeo se você gostou a gente se vê.